Eu sou o Mário, gente! Perdeu seu lixo! Escolheu o Pozo! Estou viva ainda! Agora você me escolheu errado! Toma essa luz! Estou subindo o Wario e eu! Vai Wario! Espero que perca! Duvido que ele escolheu errado! Venci! Não é seu otário! Eu venci! Eu venci! Eu venci! Eu venci! Eu venci! Eu sou o Mário! Eu venci! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.